Apesar de fazer parte do grupo da Rias Grêmory, o Issei nunca foi uma pessoa que parou de evoluir. Pelo contrário, durante toda a jornada dele, ele sempre demonstrou entre trancos e barrancos aí, né cara? Uma melhoria significativa, principalmente com o Dragon Boost dele, o famoso Opai, né? E agora é o momento em que ele foi promovido como um demônio de alta classe. Uma hora isso ia acontecer, não é verdade? Não tem como não acontecer. O bom é que agora, com essa nova classe, ele conseguiu montar o seu próprio grupo ali. Ou, pelo menos, começar a montar esse grupo com todas as peças principais pra completar o tabuleiro. Então vem comigo pra gente poder conferir quem tá fazendo parte do grupo dele e o quão forte, né? O nível de força é importante do grupo, porque também não vai juntar qualquer um pra tacar ele no meio, né? Vamos nessa! Bora, seus otakus! Beleza? Eu sou o Binance e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Depois do Iseis ser promovido por um demônio de alta classe, ele começou a receber o direito, né? De ter as suas próprias peças do mal. Isso porque ele se tornou um rei a partir de agora. Só que, calma, você deve estar pensando, ué, mas ele saiu do tabuleiro da Ria e tal. Não, ele continua lá como uma peça do tabuleiro dela. Ele não se separou completamente. Assim como o seu like também não se separa completamente aqui do canal, né? Não tem como, tu sempre capricha no like. É um amor incondicional, rapaz. Que isso! Faz parte já da tua rotina, do teu dia-a-dia. Então não esquece, não. E eu agradeço demais a você por sempre deixar o like. Pô, muito obrigado mesmo. Mas voltando ao Iseis aqui, a companhia do Iseis se tornou meio que uma filial da Gremory Large Enterprise. E serve justamente como a principal base de operações pra nobreza do Iseis. Lá é onde, por ser um local especificamente pro Iseis e pros seus pares, né? Pra galera que tá com ele agora. É como se fosse um negócio próprio saindo de uma parte de uma empresa dirigida pelo Iseis como presidente dessa empresa. Com o Ravel como vice-presidente disso aí. Isso acaba tornando o Iseis meio que o gerente de uma filial de empresa ao mesmo tempo. É, meio que se desvinculou, mas não desvinculou, tá ligado? O local de trabalho onde eles ficam originalmente agora é um dos laboratórios de Azazel. Que ele montou na cidade de Kuo. Que é usado justamente pelo Iseis e pelos seus companheiros ali pra fazer os trabalhos do Diapo aí, dos demônios. Mas beleza, com base nele ter esse local já e tudo mais e poder montar o próprio grupo. O Iseis começou a trocar algumas peças com a Rias e também com a Lei de Fenex, né? Justamente pra completar o seu tabuleiro. Sendo assim, o Iseis agora tem a primeira que nós vamos falar que é a Ingrid Leviathan. Que é a rainha dele. A Ingrid nasceu como filha de um humano e um demônio do clã Leviathan e vivia no mundo humano. Ela morava até numa cidade litorânea lá na Europa. E em algum momento no passado ela acabou com uma doença do sono do demônio. Que fez ela entrar em um sono profundo, né? Os seus pais rapidamente contrataram vários nobres leviatãs e enviaram ela pro sumo mundo pra tentar curar ela dessa parada. Só que apenas os nobres demônios que faziam parte da facção anterior da Santa Leviathan sabiam dessa informação. Justamente esses nobres demônios esconderam isso no seu próprio território. Mantendo a presença dela em segredo do atual governo e até mesmo dos parentes da Ingrid Leviathan. E além deles, os apoiadores do velho Satan também que se juntaram ao Chaos Brigade não ficaram sabendo. Ela continuou dormindo por mais de 100 anos aí. E ela despertou devido a manifestação do seu longino, que era Nereid Kyran. E depois da Ingrid Wilde ter o seu longino despertado aí, os demônios que esconderam isso sabiam que não poderiam manter ela sob controle. E contrataram o atual governo de Grigoriath justamente que cuidou dela e analisou todo o longino dela. Tudo que dava pra fazer, mas depois disso ela acabou sendo sequestrada por Nyx e colocada sob o controle mental da deusa. Só que o Issei foi quem salvou ela dessa parada e fez ela se tornar a sua rainha. Pô, como descendente dos Leviathans originais agora, ela possui poderes demoníacos impressionantes, cara. Que segundo algumas medições aí da Rose Fess, é igual justamente ao diabo de classe Satã ou superior. Sendo que ela tem um poder demoníaco que poderia resistir contra uma magia de lavagem cerebral lançada pelo Nyx, por exemplo. Apesar de ter pouca ou nenhuma prática no geral, ela tem um controle impressionante do seu poder demoníaco. Sendo capaz de invocar um total de 10 dragões de água de 30 metros de altura. Cada um liberando uma aura impressionante com o poder. A Rose Fess mais uma vez chegou a falar que ela naturalmente é uma pessoa talentosa em controlar os seus poderes. Mas isso é porque a sua força reside principalmente do fato de que ela pode usar uma enorme quantidade de aura pra poder competir com quase qualquer oponente numa base ofensiva. E depois de receber a relíquia dos Leviathans original, as suas habilidades ainda foram aprimoradas mais ainda. Então você já sabe que a mina tá absurdamente forte. Depois entramos na segunda, que é a Ásia, que se tornou o bispo vindo do grupo da Rias. Lembra que teve aquela troca lá do Issei com ela? Como a gente conhece já, muita gente que acompanha, sabe que no passado a Ásia foi abandonada pela mãe dela na frente de uma igreja. E quando ela foi criança, ela foi criada com o pessoal da igreja. E em algum momento durante a sua infância, ela despertou a sua cura do crepúsculo. Que é justamente o que ela fez pra curar um cachorrinho ferido que ela descobriu, né? O que foi testemunhado por um dos membros da igreja católica, fazendo com que ela se tornasse literalmente o simbolismo de uma santa donzela. E em algum momento, Diodora Astaroth planejou uma conspiração pra fazer a Ásia curá-lo. Aí é que começou o problema, né? Porque, porra, ele era um demônio. E isso causou a ela um banimento da igreja, porque a galera viu que tava curando um demônio. Como as pessoas estavam rotulando ela, julgando, chamando ela de bruxa agora, sem ter pra onde ela ia, a Ásia teve que fazer o quê? Ir lá junto com os anjos caídos. Foi os únicos que acolheram ela. Só que mais pra frente, ela reencarnou como serva de Rias depois que Hainari a matou. Então, a Rias agora deu ela pro Issei, na qual ela se tornou um bispo dele mais à frente. E como bispo, a Ásia pode fortalecer ainda mais os seus poderes mágicos e demoníacos, que ela normalmente aplica na sua cura do Crepúsculo aí, né? Até porque, ela sendo um bispo agora, ela mostrou grande potencial no uso de magia e tá aprendendo mais coisa. Ela tá estudando com a Rosifaz pra aprender magia de invocação e também de transporte, pra ajudar a defender e aumentar a força de combate do grupo do Issei, né? E ela é uma pessoa dedicada, a gente sabe disso, ah, você não larga as paradas assim não, tá? Ela também pode usar o Círculo Mágico do Dragon Gate, o que é muito positivo pro grupo deles. Outra que apareceu foi a Ravel Fennex, né? Também vindo pro grupo do Issei e se tornando o segundo bispo dele. Ela é a irmã mais nova de Riser Fennex, que fazia parte da sua nobreza até o Rating Game com a Rias Gremory, né? Só que depois desse Rating Game, a Ravel foi negociada como uma peça de bispo pela sua própria mãe, antes de ser oficialmente negociada com o Issei e agora servindo a ele, né, nisso tudo. Como membro do clã Fennex, a Ravel compartilha as habilidades de regeneração da sua família, sendo capaz de regenerar membros perdidos e recuperar os seus próprios ferimentos de forma instantânea. No entanto, como a imortalidade dela é alimentada pelo seu próprio poder demoníaco, né, aí é que a gente tem um problema, porque isso acaba afetando, sendo afetado pelo seu estado mental. Por exemplo, vamos lá, se o corpo dela fosse destruído várias vezes, né, ou o poder demoníaco dela acabasse, de fato, ela não seria capaz de se regenerar. Então ela, entre aspas, teria uma imortalidade, porque daria pra ela ser eliminada. A Ravel também pode criar e controlar chamas poderosas, então ela não deixa de ser uma pessoa forte, tá? E essas chamas são notadas fortes o suficiente pra queimar armaduras de escala maior. E ela também provou ser mais inteligente do que a maioria dos demônios que são mais velhos que ela, como o seu irmão mais velho, por exemplo, Ryzer e Rias, porque ela tem uma memória impecável, cara. Ela memoriza as paradas, tipo, círculos mágicos, que é um bagulho muito complexo. Ela olhou todos, por exemplo, que eram usados nas cápsulas lá da família dela pra criar os clones dos membros do clã Fennex, justamente depois de ver eles uma vez, ela memorizou tudo, e vários símbolos. Então ela desenvolveu métodos pros outros usarem também os seus próprios poderes, como o Issei, por exemplo, pra conseguir usar o Welsh Blaster Bishop dela e o Partial Dragon Deification também. Além da Xenóvia, conseguiu usar a Excalibur também, que é uma das habilidades que ela permite. Só que os verdadeiros talentos da Ravel são as suas habilidades estratégicas, cara. Junto com o poder do seu rei, que é o Issei, e os companheiros de equipe, isso torna ela muito perigosa. A sua mãe notou até que sua verdadeira natureza era a supremacia, e isso era uma estratégia justamente implacável que coloca os seus oponentes em situações terríveis e irrecuperáveis. É como se fosse um cheque, um cheque mate, sacou? É um cheque, é um cheque mate, porque é impossível de você escapar de lá. Em quarto, nós temos a Xenóvia, que também virou o cavaleiro do Issei. Ela é um usuário, cara, de uma espada sagrada que foi enviada pra igreja junto com a Irina, pra destruir, recuperar a espada Excalibur roubada. Só que o problema é, depois de descobrir que o Deus da Bíblia já tinha morrido, ó, muito tempo, ela decidiu se juntar ao clube de pesquisa oculta, né, como se fosse uma serva da Rias. E aí depois ela foi pro Issei. Ela tem as espadas sagradas Durandal e Excalibur. Devido aos seus anos de treinamento dentro da igreja, a Xenóvia ganhou força de braço soberba, capaz de empunhar uma espada muito pesada, como o caso da Excalibur Destruction e a Durandal com facilidade, entre outras que ela também tem, né. Depois de reencarnar como um demônio, a sua força natural também aumentou, mas ela ainda vindo pro Issei teve um buff também. A Xenóvia é capaz de se mover em velocidades sobre-humanas e acima do normal. E ela combina sua velocidade com os seus poderes destrutivos da Durandal, tornando ela uma lutadora formidável. A sua velocidade é aprimorada ainda mais quando ela se torna essa peça, como a gente falou. No entanto, a Xenóvia ainda continua sendo considerada mais lenta do que Yuto, tá? Isso aí não tem como. E ela também tem grandes quantidades de resistência. Pô, ela é forte o suficiente pra enfrentar Nero no final de uma partida tranquila. E ela ainda poderia reunir força suficiente pra Cross Crisis, aprimorando o Crimson Destruction Dragonark. E o mais interessante é que, mais tarde, foi revelado que ela preferia um empunhamento duplo, né, cara. Ela gosta bastante de usar duas espadas. E ela começou a melhorar suas habilidades com o passar do tempo. Foi até afirmado que, se ela dominasse a ex-Durandal, ela poderia simplesmente combater o Balance Breaker do True Longinus e superar o Kiba. E é também afirmado por Azazel que seu poder é igual a de um demônio de classe alta. Como nós temos dois de cada, mais ou menos, temos também a outra cavaleira, que é a Penia. Um meio cefador, filha de Orcus, que é um Green Reaper de classe final, e uma mulher humana, cara. Ela deixou o Reino dos Mortos e se tornou a Cavaleira de Sona. Depois que o candidato original que Sona colocou os seus olhos, não conseguiu se tornar o servo da Sona. Justamente porque, depois que a Sona foi forçada a se tornar chefe de Citrin e deixar toda a sua posição na linha de frente, ela trocou a Penia por Issei, pra que ele pudesse continuar lutando com o time de XT. Como Cavaleiro, a Penia, então, possui uma velocidade e mobilidade aprimoradas, e é capaz de se mover mais rápido do que a Xenovia que a gente falou. Na verdade, a Penia é tão rápida que deixa pra trás até imagens posteriores dos movimentos dela. Tipo, ela pode estar na sua frente, mas ao mesmo tempo aparecer atrás de você, porque ela é muito rápida. Tipo, é absurdo, né? Ela consegue confundir os oponentes com isso. E ela demonstrou também ter algumas habilidades em magia, tá? Ela pode guardar a sua foice e convocar ela de volta quando precisar. E também, já que a gente tá falando dessa foice agora, essa arma que ela possui é uma arma que pode ferir os seus oponentes encurtando a vida útil, né? Com o tipo especial de maldição que ela tem. E parece também que aqueles que são cortados por essa foice aí não recebem nenhum tipo de ferimento externo, né? Físico. Mas sim, as almas deles são cortadas. A quantidade de dano infligida na alma da pessoa é determinada pela força da pessoa, né? De acordo com o que é... Se ela for muito fraca, talvez ela receba danos mais fracos, ou pode ser que ela morra. Isso depende muito, né? Mas é absurdamente forte. Imagina você conseguir cortar a alma das pessoas pra acabar com elas. Mano, roubado, hein? E aí, por último, nós temos, né, com a nova torre dele também, a Rose Vice, né? Que originalmente era a guarda-costas de Odin. Depois da batalha com Loki e Fenrir, Odin deixou ela na cidade do Issei. Então, ela foi persuadida por Rias a se tornar a sua serva. E aí, ela permaneceu na Kuo Academy como professora de lá. Sobre a ordem de Rias, ela se tornou a torre do Issei, depois que ele se tornou um demônio de alta classe. Porque a Rias sentiu que o Issei utilizaria totalmente o potencial dela. E o Issei precisaria das suas proezas mágicas, com certeza. Como um demônio, a Rose Vice tem o poder comum, né? Assim como todos os outros demônios. Permite a ela lançar vários feitiços de fenômenos especiais. Porém, temos uma diferença. Diferente dessas outras pessoas, ao invés de usar os poderes demoníacos pra poder causar diversos fenômenos e tal, ela prefere usar cálculos, ao invés de usar a sua própria imaginação. Como o ex-guarda-costas de Odin, a Rose Vice tem um poder mágico considerável o suficiente pra ser reconhecida pela sua posição. Seus poderes são iguais aos de um demônio de alta classe também. Apesar dela não ser um bispo. Porque normalmente os bispos têm um pouco mais de poder. Até a Valkyria mais forte reconheceu que mesmo sem Misty o Time, seu poder mágico ainda superava o dela. Como ela era uma Valkyria, ela também tinha habilidades físicas maiores do que de uma pessoa normal. E isso ainda é aumentado e melhorado depois dela ser reencarnada como uma torre do Issei. Agora, quanto à magia, nem se discute, né, cara? A Rose Vice é um gênio da magia nórdica. Apesar de não ter alguns talentos de magia espiritual, né, Seis Style, da sua casa, ela percebeu que era talentosa em outras coisas, em outros tipos de magia, como o estilo de runas, o estilo gondol, magia ofensiva e aquelas que não são usadas na casa dela, né, por geral. Superando até mesmo a Rias e a Keno nisso, cara, pra tu ter uma noção. Ela poderia ensinar os outros, como ensinou a Asi, sobre a magia de invocação básica e outros tipos. O legal é que ela também usa círculos mágicos de alto nível. Só que esses círculos são intricados e auto-inventados. Ela cria essa parada, fortalecendo o seu ataque e sua defesa em vários tipos de feitiços, enquanto ela restringe até o poder mágico ao mínimo. Ou seja, ela evita usar o poder mágico. Olha que interessante. A pessoa que luta sem usar o poder mágico e é tão forte assim, imagina se ela realmente usasse, né? A Rose Vice também pode usar a magia de selamento. Isso é algo interessante, porque ela aprendeu pesquisando essas informações sobre Trihexa e usando as suas conjurações aí, né, criando como se fosse uma barreira, ela pode selar os movimentos dos dragões do mal, né, produzidos em massa que apareceram no volume 19. Estudando esses dragões aí, né, os Evil Dragons da Asia, depois de modificar a sua técnica, a sua técnica de barreira de vedação é usada contra as três facções mais pra frente pra selar a besta do Imperador do Apocalipse. Fora que, como a gente tinha comentado, né, vocês não devem ter entendido mais, eu explico agora, ela possui a varinha de Mistil Time. Essa é uma varinha muito poderosa, que tem uma magia poderosa dentro dela. Basicamente é uma varinha destirada a seres de classe divina do mundo nórdico. Apesar dela ainda não ter dominado completamente essa varinha, a Rose Vice pode usar ela pra se fortalecer ainda mais, né, deixar sua magia mais poderosa, aumentando sua magia defensiva também. O que a gente completa o grupo por aqui. E fala comigo, tu acha que o grupo é forte ou não é? Pô, pra mim esse grupo tá começando a tomar forma, tá? Tá começando a vir enriquecendo aos pouquinhos. Eu espero que o Issei consiga botar outras peças legais aí pra completar esse grupo e tornar ele o mais forte possível desse mundo. Valeu demais, galera. Não esquece daquele like, ó. Tu já esqueceu o like, hein, pô. Não esquece não. Ajuda o canal, rapaz. Aproveita também. Comenta aí quem deveria ser adicionada no grupo do Issei. Quem você acha que caberia melhor pra estar do lado do nosso Opai Dragon Boost aí, velho. Coloca aí pra gente, mano. E se você quiser saber mais sobre o mundo dos animes, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, cara. Porque assim, você pelo menos recebe a notificação. Já vai saber quando tiver coisa nova, mais vídeos. E com certeza você não vai querer perder, né, pô. Não é não? Com certeza não. Tamo junto sempre, galera. Obrigado por mais um vídeo, pela força. Aquele beijo no coração. Um forte abraço pra vocês. Eu te vejo na próxima, hein. Até mais. Valeu! Tchau!